E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível, mas que é lá, rapaz, tá ligado, né? Meus manos, tamo chegando no ano novo, fio. Falta pouquíssimas horas, pouquíssimas horas. Daqui a algumas horas, fio, 2022. Aí já era. Aí, fio, aí já mudou tudo. Na verdade vai ser que nem aquela música do Kevin. Tudo mudou, mas aí não mudou nada. Cês tão ligado? Muda o ano, mas não muda as coisas, tá ligado? Continua mais ou menos as mesmas coisas. Não é porque mudou o ano que vai mudar a sua vida. A não ser que você tenha uma mudança interna. É, fio. Baixa não, também sou filósofo. Mas enfim, tamo chegando no ano novo. E semana passada, antes do Natal, eu fiz um vídeo mostrando meu kit pro Natal, tá ligado? Mostrando a roupa que eu iria usar no Natal. E como tamo chegando no ano novo, por que não fazer do ano novo também, né não? Porque a roupa do Natal, a pessoa é diferente do ano novo, cês tão ligado? Natal, qualquer cor tá da hora. Vermelho, azul, qualquer cor que cê usar tá da hora. Agora o ano novo tem que ser um pouco mais focado no branco. Por conta da tradição que a gente já tem, né fio? Brasil é desse jeito, fio. Todo mundo quer passar de branco pra ter paz no próximo ano. Mesmo que no ano novo nós esteja tacando bomba na casa dos outros. Passando de moto, cortando giro. Brigando com a família. Saindo na mão com os parentes. Mas sempre de branco, por que branco é dar paz. E é isso que cês vão ver no vídeo de hoje, família. A roupa que eu vou tá usando. O kit que eu vou tá usando no ano novo. Pra tá chaveando no ano novo. Quem vê assim, pensa que eu vou montar um kit pra ir, sei lá. Em Balneário Camboriú, em Cancun, Angra dos Reis, Praia Grande, Bertioga pelo menos. Não, nem isso. Ficar em casa mesmo, naquela paz, né. Por livre e espontânea dívida. Se eu não tivesse, fio, tava na praia. Se eu tivesse dinheiro, eu tava na praia desde o primeiro dia de dezembro, fio. Ia ficar o mês inteiro. Depois de janeiro também, aproveitar o verão. Aí sim, tá ligado? E eu vou tá mostrando o meu kit pra vocês. Então acompanha o vídeo, família. Acompanha. E comenta aí também que kit que você vai tá usando. E comenta aí se ficou da hora ou se não ficou o meu kit, família. Comenta, eu quero saber. Mas antes, vai deixando aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. Você vai me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado, segue nóis. E vem me acompanhar nesse vídeo, família. Vem comigo. Como eu falei, parça. Ano novo. Tem que ser uma roupinha um pouco mais clara. Mais puxado pro branco. Pra ficar naquela picadilha da paz, né não? E como geralmente no ano novo tá um calorzão. 85 graus. Provavelmente eu vou passar de bermuda. Então a opção de bermuda que eu peguei, parça. É essa daqui, ó. Essa bermuda jeans aqui. É. Da John John. Vai achando que nóis é pobre. Nóis é pobre sim, mas também nóis parcelam as roupas, né fio? Eu comprei essa aqui juntamente com aquela outra preta que eu mostrei no Natal. Que inclusive eu passei o Natal com ela. E ela é jeans preta. E é toda rasgadinha também. E é a mesma fita que essa. Só que essa aqui é mais clara, né? Mais focada pro ano novo. Tá ligado? Ela é daorinha, ó. Toda destruidinha. O único problema dessa bermuda é que tem que dar umas pinças, parça. Porque como vocês sabem, eu peso 35 quilos. E a bermuda não consegue ficar no meu corpo. Ela fica caindo. Aí tem que amarrar com cadarço. Tem que usar cinto. Tem que dar algum jeito. Só que fica tudo enrugado. Fica zoadinha. Então da hora que tá dando uma pinça. Porém, ainda não achei uma costureira confiável. Mas já dá pra usar e provavelmente eu vou usar ela. Uma outra opção também de bermuda. Que eu acho também muito boa. Eu já passei o ano novo com ela. Passei o ano novo de 2019 pra 2020 com ela. E talvez eu passe novamente. Essa daqui, ó. Bermudinha da Tommy. Tá suja? Tá suja. Tem que lavar ela. Vamos ver se vai dar tempo de secar, né? Mas essa aqui, ó. Eu acho mó chave, ó. Escrito Tommy. Aqui, ó. Branquinha. Bem ano novo mesmo. Bem na picadilha do ano novo. Branquinha, mó chave. Ó. Combinando com o meu chapéuzinho. Que isso, fio? Eu acho uma opção daora essa aqui. Eu acho daora essa opção dessa bermuda, parça. Porque ela é mais levinha. Mais levinha do que a jeans. E se tiver um calorzão mesmo, provavelmente eu vou passar com a bermudinha mais leve. Não sou bobo nem nada. Vou passar calor só pra querer me aparecer. Faz favor, fio. Já passei dessa época. A prioridade é o conforto, fio. Ficar chique e confortável. É aquele velho ditado. Essas são as opções de bermuda, caso eu faça um calorzão. E caso eu faça um friozinho, porque às vezes do nada o tempo vira. Do nada dá uma chuva, do nada fica meio frio. E caso eu fique nesse climinha aí um pouco mais americano. Um clima mais aquele natal americano, natal europeu. Mais geladinho. Eu vou optar por uma calça jeans, não é não, fio? E minha opção de calça jeans é essa daqui, ó. Se liga. Essa calça jeans aqui, ó. Toda rasgadinha também, ó. No mesmo modelo da bermuda. É praticamente a mesma lavagem, a mesma cor. E como eu falei, minhas calças e minhas bermudas ficam caindo. Se eu não usar um cadarço ou um cinto, o bagulho vai cair. Vou passar vergonha. Eu vou ser motivo de deboche, de chacota. Vou virar notícia nos jornais. Youtuber fica sem calça em pleno ano novo. Então pra evitar essas manchetes, pra evitar toda essa coisa, tem que usar um cinto. No natal eu usei o cinto da Versace. Que inclusive é a maior chave, todo preto. Só com o símbolo da Versace na frente. Porém, você tá ligado, nós não podemos ficar repetindo muita roupa. Nós repete de um ano pro outro. Usa a roupa de 2019 em 2020. A roupa de 2020 em 2021. Porém, usar a mesma roupa do natal no ano novo, hein? Não vira. Todo mundo vai perceber. Então troquei o cinto e vou usar esse cinto aqui, ó. Se liga. Optei por esse cinto aqui da Louis V. Você pode chamar de Louis V. Ou também pode chamar de Vida Louca, né? VL, né? E ele é a maior chave, ó. Todo de couro aqui, ó. Todo quadriculado, marrom. Bagulho chique, né, parça? Bagulho marrom assim é muito chique. Ainda mais com a fivela aqui dourada. Agrega um valor, né, filho? Eu particularmente gosto bastante desse cinto aqui. E eu acho que ele dá um destaque maior do que o da Versace. O da Versace, ele é mais, sei lá, um pouco mais chique mesmo. Esse aqui já dá pra você usar com qualquer roupa. Uma camisa de time, uma camisa normal. Enfim, combina mais do que o da Versace. Como eu já falei da bermuda e do cinto, agora vamos falar da camisa, né, filho? Tem essa aqui. Que eu já passei dois anos seguidos. E provavelmente vai ser o terceiro que eu vou passar com ela. Mas não tem erro, parça. Sempre o pessoal pensa que é camisa nova. O pessoal fala, caramba, essa camisa aí. Com esses dentes, com essa camisa, tá parecendo firmino. E realmente, parça, o bagulho é como? Mó bem feita, mó bonita, pá. Dá um destaque, né, parça? É branquinha, estilo Sport Life Nike Boy. Eu particularmente acho muito chave. Gosto bastante dessa camisa. Ela é simplona, brancona, feita pro ano novo, filho. Então ela é uma das minhas opções. E minha outra opção, parça, é essa aqui, ó. Camisa totalmente branca, totalmente lisa. Daquelas que é um pouco mais coladinha no corpo, mais de boy. Eu também acho que essa aqui é bem louca. Só vai perder no estilo da outra, né? Mas essa aqui é um pouco mais chique. Eu só tenho essas duas opções de camisa. Ou é uma, ou é outra. Essas camisas já tem uma cotinha já. A do Brasil eu comprei em 2019. E a branca eu comprei já tem uns 6, 7 meses. E vou passar como? Na maior chavosidade, do mesmo jeito de quem comprou a roupa essa semana. Então, parça, o que importa não é você tá com a roupa nova. O que importa é você tá bem vestido, com a roupa que você gosta, que você se sente confortável, que você acha que tá da horinha. E é isso mesmo. Tá ligado, né, filho? Agora vamos pras opções dos tênis, família. Vamos pras opções dos tênis. E são duas opções. Uma mais chave e uma mais chique. Mais swag. Mais gringo. Mais americano. Mais boy, tá ligado? A primeira opção é o Mizunão. Uhum. Esse boot eu gosto, hein, filho? Esse boot é muito louco. O famoso Pro 7. É. Esse aqui é muito louco, parça. Esses detalhes dourados aqui agregam o valor pro kit. Imagina ele com o cinto da Louis V. O bagulho vai combinar, né, Fiat? E também tem o Air Force. É. O Air Force já é um pouco mais boy. Um pouco mais americano. Um pouco mais, tá ligado? Mais requintado. Não é tão chave quanto o Mizuno. Dependendo de onde eu for passar o ano novo, vale mais a pena estar de Mizuno. Ou vale mais a pena estar de Air Force, tá ligado? Agora vamos pras opções dos bonés. É. Ou vou passar com o cabelinho na régua, ou vou passar de boné. Não sei exatamente ainda. Ainda não cortei meu cabelo. Então não sei ainda. Mas as opções de boné que eu tenho, parça, são essas aqui. Esse bonézinho da Oakley. Famoso Tim Can. É, filho. Eu acho que vai ficar da hora esse aqui. Ele fica da hora tanto com a camisa do Brasil, quanto com a camisa branca. Fica da hora. Também tenho essa opção aqui. Que é o bonézinho da Lacoste. É, filho. Todo branquinho, basiquinho, simplesinho. Mas é bonitinho também. E também tenho esse aqui, ó. Se liga. Esse aqui da Lacoste. Esse aqui é bem louco, né não? Ó. Que isso, filho. Combina bastante com os dois kits. Mas aí vamos ver, vamos ver. Comenta aí também que roupa que você vai estar passando no final de ano que eu quero saber. Comenta. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo. Tchau. Obrigado.